Morre o ator Michael K. Williams, o Omar de Daywire. Arumutuka Notícias O ator Michael K. Williams foi encontrado morto no apartamento onde morava, no Brooklyn, em Nova York, nessa segunda-feira, dia 6. Ele tinha 54 anos de idade. Um dos papéis de maior destaque de Williams foi na série Daywire, como Omar Little. O tenente John Greenpell, porta-voz da polícia de New York, diz que Williams foi encontrado morto em seu apartamento, no Brooklyn, após uma ligação para o serviço de emergência, às 14 horas, horário de Brasília. A polícia disse que há uma investigação em andamento sobre a morte do ator e que a causa da morte será informada posteriormente por um médico legista. Old Walk Empire e Olhos que Condenam estão entre as séries que Williams participou. No cinema, ele fez parte do elenco de 12 Anos de Escravidão, Vício Inerente e Gone, Babe, Gone. É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator indicado ao Emmy, Michael K. Williams. Eles pedem privacidade enquanto sofrem essa perda intransponível, confirmou a assessoria de imprensa do ator O.T. Hollywood Reporter. Ele concorre ao Emmy deste ano na categoria ator em série de drama por Lovecraft Country, série na qual interpretou Montrose Freeman. A cerimônia acontece no dia 19 de setembro. A Zion Whitlock Jr., que atuou em The Wire como o senador Clay Davis, lamentou a morte do colega. Chocado e triste com a notícia da morte de Michael K. Williams, um dos caras mais legais do planeta com o coração gigante. Excelente ator, excelente alma. Espero que descanse em paz. Escreveu no Twitter. O ator Wendell Pierce, que interpreta William Burke Moreland, na mesma série, fez um longo texto sobre Williams. A profundidade do meu amor por este irmão só pode ser igualada pela profundidade da minha dor ao saber de sua perda. Um homem imensamente talentoso com habilidade de dar voz à condição humana, retratando a vida daqueles cuja humanidade raramente é elevada até que se cante sua verdade. Ele compartilhou comigo seus temores secretos e então assumiu sua atuação com verdadeira coragem, agindo diante do medo, não da ausência dele. Levei anos para aprender que Michael tinha em abundância. James Gunn, diretor de O Esquadrão Suicida, também prestou homenagem ao autor. Michael K. Williams, além de ser um dos atores mais talentosos do mundo, era também uma das almas mais queridas e doces que eu já conheci. É de partir o coração. Meus pensamentos estão com todos aqueles que o amaram. É com pesar que comunicamos o falecimento do ator Michael K. Williams, o Omar de Dewar aos 54 anos de idade. Iido, eu teivo Lucas, sinto Student de lo indexariação. Ido, eu teivo Lucas. Ido, eu teivo Lucas. Legenda Adriana Zanotto